Olá pessoal, aqui é o Tim Nitro, lá do blog Nitro Danjo e hoje eu vou trazer mais uma dica de RPG atendendo a alguns e-mails que eu recebi me perguntaram, o mestre me perguntou o que ele pode fazer para evitar aqueles momentos mais entediantes de uma aventura ele estava falando, isso é uma coisa que acontece com todo mundo que mestre, que quando você está mandando monstros contra os jogadores quando eles estão enfrentando monstros, entrando na dungeon enfrentando perigos, sofrendo uma emboscada, invadindo um castelo aí a aventura cresce e fica todo mundo interessado mas quando depois que eles entraram no castelo, mataram os goblins pegaram o tesouro e chega a hora de repartir o tesouro ir para a cidade e tal, a energia da sessão, a animação da sessão cai então como é que é que a gente faz para transformar esses momentos esses momentos que seriam chatos entre um combate a um outro ou a sessão só é boa quando tem um grande combate e tal como é que a gente faz para poder transformar esses momentos em momentos interessantes e memoráveis também e uma coisa importante, quando o mestre está entediado os jogadores ficam entediados na mesma hora então como é que é que a gente faz isso? bem, eu costumo dizer que o que chama a atenção o que leva a interesse são os obstáculos são os conflitos, é o que dificulta são as dificuldades que os jogadores odeiam mas é o que deixa a aventura interessante os conflitos, são os obstáculos mas o obstáculo não precisa ser só monstro são obstáculos narrativos por exemplo, eles entram numa... eles estão lá falando, nós vamos numa taverna para beber quando eles chegam na porta da taverna o dono da taverna vira e fala assim olha, eu não aceito magos aqui porque a nossa cidade aqui teve vários problemas então esse cara aqui não vai entrar de jeito nenhum ou então... então já se você ir numa coisa mundana num momento mundano que seria entrar numa taverna você coloca um obstáculo ali esse obstáculo já vai criar um conflito que vai fazer com que os personagens dos jogadores começam a discutir e começam a criar ali uma situação interessante que todo mundo vai se interessar por causa desse conflito, dessa dificuldade a outra coisa que você pode fazer também nesses momentos que a energia cai assim que está entre... ah, nós temos que viajar até a caverna onde está o dragão então essa viagem, ai meu Deus essa viagem vai ser muito chata ter que me escutar a viagem é você prestar atenção nos detalhes então por exemplo ok, está indo a viagem quem está com fome vocês estão com ração? não estão sem ração? tem alguém... os cavalos estão descansados? já usaram todas as armas ou não? o que que tem na região? ah, tem várias montanhas grandes tem uns pássaros estranhos tem um pássaro gigante posado em uma montanha às vezes só você falar um detalhe assim um dos personagens dos jogadores vai falar ah, eu vou lá quero roubar o ovo gigante dele pra fazer um omelete gigante pra galera olha só só isso prestando atenção nos detalhes você cria situações e oportunidades de novas narrativas interessantes ali num momento da aventura que é simplesmente o deslocamento de um lugar para o outro há outro segredo pra poder mas para você poder chamar atenção nos detalhes ah, sua armadura está boa, está ruim está marcada, está não, está esquisita ou então a comida está acabando ou então um dos jogadores um dos personagens dos jogadores lá está muitos dias sem tomar banho aí você que é mestre você lembra desse detalhe e fala assim olha, quando vocês começam a andar na viagem vocês começam a sentir um budum um cheiro horrível o vino de um dos seus companheiros de viagem e aí começa ali um conflito entre os personagens que deixa o pessoal interessado mesmo no momento que não é tão interessante assim mas para você prestar atenção nos detalhes você precisa ir um pouco devagar eu costumo dizer que uma das artes do mestre de RPG é saber reduzir a velocidade é ir de leve é assim tomar o seu tempo ir no seu ritmo dar tempo para o seu cérebro ir adaptando ali para o que está acontecendo então se você ir de leve assim você consegue melhorar a sua narrativa e você consegue prestar atenção em detalhes que se você tiver muito na correria você não vai prestar atenção outra coisa que você pode fazer também no momento assim meio então nós chegamos na cidade e vamos investigar na biblioteca onde está chegando na biblioteca essas partes que são mais assim são os vales de uma narrativa quando você está fazendo lá a narrativa da RPG narrativa compartilhada tem hora que tem partes altas que está todo mundo excitado vamos matar os goblins e as partes e os vales quando chegar nesse vale na hora dos vales é a hora ideal para você introduzir um TDM um personagem do mestre interessante um gnomo com um olho só uma elfa lá que está servindo todo mundo muito bonitona que começa a estar em cima de um dos personagens jogadores é nessas horas é que é legal para você introduzir um personagem do mestre interessante diferente que vai agitar o pessoal ali mas sempre lembra a regra básica do RPG é ação e reação ok então você joga uma coisa para os jogadores e os jogadores vão reagir com aquilo você vai reagir de acordo com a reação dos jogadores então sempre assim nunca deixe os jogadores lá parados tem um personagem de um jogador lá passou a sessão inteira sem fazer nada arruma alguma coisa para ele aparece um cara o mendigão no meio da rua você é o assassino procurado na minha cidade às vezes ele nem é mas você só de colocar esse mendigo ali apontando para aquele personagem jogador que ficou calado lá grande parte da sessão você já vai ele já vai ter que fazer alguma coisa porque se ele não falar nada fizer nada a milícia da cidade vai pegar ele e botar na cadeia no dia seguinte ele se enfoca qualquer jogador numa situação dessa do personagem numa situação dessa vai reagir então é isso aí pessoal então fica a dica aí quando tiver aqueles momentos meio entediantes assim de uma sessão lembrar de manter a calma prestar atenção nos detalhes ficar lembrando das coisas que podem acontecer aproveitar qualquer oportunidade para deixar a sessão interessante a sessão fica interessante quando tem conflito quando você joga conflito para os jogadores resolverem conflitos problemas interações né numa situação assim mais mundana ah eles vão lá comprar poção na loja bota um NPC diferente faz acontecer alguma coisa quando eles estão na loja aparece um ladrão e rouba uma das poções da mão de um de vocês e sai correndo olha só uma situação que não é matar o bônus pegar o tesouro uma situação da aventura pode virar uma situação tão interessante tão engraçada que os jogadores vão lembrar e você como mestre também a gente morre da gargalhada a besta nessas horas e deixa esses momentos mais legais né então nunca perca qualquer oportunidade para deixar o jogo de maneira memorável sempre mude não deixe o marasmo acontecer na sua mesa de jogo sempre joga uma coisa algo um acontecimento que os jogadores e que o personagem dos jogadores tem que reagir na hora nunca deixe a energia cair ok aproveite hoje a gente pelo menos no meu grupo a gente tem pouco tempo para jogar RPG então a aventura na sessão de jogo tem que ser bastante intensa ok então fica aí por hoje visite lá o nosso blog Nitro Dungeon o blog de RPG e o Nitro Contos o blog de literatura e quem quiser aulas individuais particulares de inglês é só entrar em contato comigo que eu dou aula via Skype pela internet para todo o Brasil ok então até a próxima e vamos jogar RPG porque RPG é doido demais intérpreta